Eu diria que foi uma ideia de troca de valores, porque o valor do mercado era que tinha um campo profissional e a Pan-Americana, por sua vez, ele preenchia esse mercado profissional. Então, acho que foi uma junção de duas contingências que eram muito carentes no Brasil nos anos 60. Poucas agências de publicidade, a maioria americana, poucas editoras. A Editora Abril era uma das pouquinhas. Imagina o que aconteceu nesse prazo de tempo. Então, Pan-Americana surgiu junto com o mercado, em uma época necessária de artistas, de valores, para preencher toda essa força vital dos meios de expressão. Fotografia de coração, revistas, empresas, etc. Foi uma grande necessidade, eu diria, de ter uma escola de nível profissional. E aí